A gente faz a festa a noite inteira Traz álcool pra nós, bebê Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Pra melhorar nossa voz Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Quando a gente toma álcool A gente até sobe de voz O meu amigo vai aniversariar Pra esta festa já estamos convidados Ele já sabe do que a gente gosta Até isso já ficou combinado Sabe o que vai dar Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Pra melhorar nossa voz Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Quando a gente toma álcool A gente até sobe de voz O meu amigo vai aniversariar Pra esta festa já estamos convidados Ele já sabe do que a gente gosta Até isso já ficou combinado Sabe o que vai dar Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Pra melhorar nossa voz Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Quando a gente toma álcool A gente até sobe de voz Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Pra melhorar nossa voz Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Quando a gente toma álcool Quando a gente toma álcool A gente até sobe de voz A gente toma álcool pra nós A gente toma álcool pra nós A gente toma álcool pra nós Dá álcool pra nós Dá álcool pra nós Tchau, tchau.